Galera, hoje o bate-papo é com a Amanda, a Amanda que começou por um acaso correr no Jack, a gente tá aqui no parque da cidade, bem do lado da arena, e a gente tá aproveitando pra conversar com ela sobre um assunto que é muito interessante, muito legal, que tem a ver com saúde, que tem a ver com superação, que tem a ver com um canal novo no YouTube, que tem a ver com um monte de coisa boa. Envolveu um monte de coisa, hein, um monte de gente. Amanda, obrigado por atender o Careca, pra gente poder contar a tua história. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza vai inspirar muita gente que talvez ainda viva uma situação complicada com relação à saúde, mas outros que estão buscando, como você tá buscando, sair dessa e ter uma vida nova, como já tá tendo. Precisando de um gatilho pra mudar. Pois é, você teve esse gatilho? Tive. Quando foi que surgiu essa ideia, como é que tudo começou? Começou porque o meu pai começou a fazer uns exames médicos, e eu tava com 122 quilos. De quanto? Em final de agosto do ano passado. Tá. Final de agosto do ano passado. Um ano praticamente. Aí, meu pai começou a fazer vários exames, e ele descobriu que ele tava com um problema na cabeça. Ele ia ter que fazer uma cirurgia, porque ele tinha uma veia. Como é que é o nome dele? Gerson. Tá. Ele tinha uma veia dentro da cabeça que tava vazando sangue, tendo uma vazão de sangue. Ela ficava no meio da cabeça e no meio do cérebro. Quase um AVC. É, quase um AVC. Tenho um nome específico, mas agora eu não lembro. Aí, até que a cirurgia dele foi marcada pro dia, dia 7 é o feriado, né? Então, a cirurgia dele foi marcada pro dia 8 de setembro. Eu comecei no dia 5 de setembro a treinar. Falei, não, eu preciso. Porque, devido aos outros exames que ele já tava fazendo, eu tava indo buscar ele no hospital, eu tava indo pegar. Porque minha mãe e meus pais são separados, né? Então, cada um vive sua vida. Meu pai é casado com outra pessoa, mas ela trabalha o dia inteiro fora. Meu pai não trabalha fora porque ele tem empresa. Então, ele tem essa autonomia da empresa, né? De ter empresa. Então, como ela tem que trabalhar, tem que estar muito cedo no serviço dela e tudo mais, ela não podia estar fazendo serviço. Então, eu fiquei muito responsável pelo meu pai, de buscar ele e tudo mais. E a cirurgia... O que tem essa ligação forte com o teu pai? Tem. Tanto que ele me acompanha em todas as corridas. Oh, que legal! Ele disse que a primeira que ele veio do Jack é que ele ficou morrendo de medo que eu ia infartar, né? Por causa do peso. Parabéns, pai. Acompanhando a filhota. Isso aí. Eu descobri isso essa semana. Ele não tinha me contado ainda. Essa semana, numa conversa, ele comentou. Ai, eu morria de medo quando tu começou a correr porque, meu, ela tava muito acima do peso, né? Eu achei que ela ia infartar. E não infartou. Vai ter, graças a Deus. E daí, eu fiquei nessa preocupação... Você não tinha esse medo? Não. Não. Você tava tranquila. Você falou, eu vou correr e não tem grilo. É. E daí, o gatilho foi a saúde do meu pai. Porque eu sou a filha mais velha, né? Então, não tinha outra pessoa. No momento, eu precisava cuidar de mim para poder cuidar do meu pai, da minha filha e da minha família. Mas, pra isso, eu precisava estar bem. E eu não tava bem. Não só fisicamente. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não queria mais sair de casa. Porque eu colocava uma roupa, eu me olhava no espelho. Eu começava a chorar. Aí, vinha vários gatilhos, entendeu? De chorar, de não querer sair de casa. E meu marido dizia, ah, eu não quero ir. Não vamos. Mas, daí, eu saía por eles. Entendeu? Mas, você chorava porque você não gostava do que você tava vendo. Você olhava pra aquela Amanda e falava... E não era eu. Tipo, quem que é essa pessoa que eu tô vendo no espelho? Eu não conseguia me ver daquele jeito. Quando eu via vídeos que as pessoas gravavam de mim, eu não conseguia enxergar aquela pessoa que eu enxergava no vídeo no espelho. Não consigo ver a mesma pessoa. E daí, foram esses gatilhos. A saúde do meu pai e a pessoa que eu me via no espelho. Eu tava vivendo pros outros, não pra mim. Você pesava quanto? 122. 122. Você tem 1,70m. Então, você tava com sobrepeso. Era considerado obesidade mórbida? Grau 3, né? Grau 3? Grau 3. Isso, imaginou que trazia pra você uma série de problemas, né? Pra andar, pra... É, na verdade eu não queria mais nada. Eu só queria ficar no sofá assistindo. A única coisa que eu fazia era levar minha filha pra escola e voltava. Não queria mais comprar roupa. E daí também não tinha mais roupa. Porque todas as lojas que eu ia normais, veste só até o GG. Fora isso, não veste. A Havan, daí começou a vestir G1, G2 e G3. Aí eu fui lá, algumas coisas eu comprava lá. Porque eu já não tinha mais vontade de comprar. Comprava o necessário lá, né? Sim. E daí depois eu descobri algumas lojas gussais. Mas tipo assim, uma camiseta dessa, que no caso numa loja eu pagaria 80, numa pro meu tamanho, que eu já tava no G3 ou no 50, eu ia pagar 150. Tem isso também, né? Tem isso também. Tudo fica mais caro. Tudo fica mais caro. Sem falar que eu imagino que por conta disso também, a tua rotina de vida era outra, né? Você falou que ele ficava só no sofá. Não sei, você trabalhava nessa ocasião? Eu sempre trabalhei em casa. Como meu pai tem empresa, eu fazia parte financeira da empresa pra ele, né? Tá. Então sempre trabalhei em casa. Daí eu tenho uma loja de aliança de moeda antiga também. Então sempre trabalho online. Entendi. Sempre de casa. Então daí comecei a trocar toda a minha alimentação por café, porque eu não queria mais nem sair do sofá pra fazer comida. Aí o que eu fazia? Uma garrafa de 1 litro e 800 de manhã de café e tomava café com leite o dia inteiro. Vixe, Maria. Só isso? Era a tua alimentação? Era a minha alimentação. Aí você achava que você ia emagrecer assim? O que que é? Não sei. Por que você tinha essa rotina de alimentação? Não sei. Foi mudando e quando eu vi eu já tava assim e não conseguia voltar atrás. E daí eu já não tava mais me gostando e daí eu já não queria fazer mais nada. Tudo que eu levantava do sofá pra fazer era obrigação. Não era mais viver, era obrigação. E quando é que a atividade física entrou na tua vida e começou a... Você falou do teu pai, né? Quando tudo começou. Foi nessa época exatamente que você falou não agora? É, daí foi nessa época. Eu entrei dia 5 de setembro na M3. A M3 fica aqui no Guanabara. Fica aqui no Guanabara. Ali na rua do Mercado Albino. O Andrius. Andrius. Parabéns. Aí o Andrius antes de me conhecer assim, né? De eu ir treinar com ele com uma academia bem na frente de casa. Não tem nem desculpa. É só atravessar a rua. Ele sempre falava. E aí Amanda? Vamos? Quando que tu vai começar? E não sei o que lá. Eu já conhecia você do jeito que você tava. É, do jeito que eu tava. Porque ele morava todo dia na frente de casa e daí acabando, né? E o meu pai já tinha falado pra ele que ia começar. Nunca começou. E daí a gente sempre ficava nessa. E aí quando? Eu falei, não, hoje eu vou. Dele, não, vem fazer uma aula experimental. Aí o meu medo era de fazer uma aula experimental e não começar de novo. Falei pra ele, não, vou pagar o mês cheio e eu vou o mês cheio todos os dias. Yes. Dele, não, então vem. Daí eu comecei. E foi muito bom, assim. Foi. Era o que eu tava procurando. Eu tinha procurado outros, outras coisas pra fazer antes, mas não tinha dado certo. Não era. O que você acha que deu certo dessa vez? Foi o jeito que o Andrius trabalhou? Foi um conjunto de coisas, assim. Porque eu tenho um joelho estourado, né? Esse meu joelho é estourado. O esquerdo. É, eu, quando eu tinha 18 anos, ele simplesmente saiu do lugar, a minha patela subiu e os dois os ossos atravessaram. Nossa. Aí eu, daí eu coloquei sozinha em casa, no lugar e fui pro hospital. Sozinha? Sozinha. Fui me arrumar e quando puxei ele voltou pro lugar. Isso porque causa de sobrepeso. É. Aí eu fui no médico, o médico disse que era normal da idade. Então nunca foi tratado. Eu simplesmente fiquei de muleta, até conseguir voltar até a movimentação dele. E acabou por aí. Então ele sempre me incomodou esse joelho. Tipo, ah, se eu vou fazer alguma coisa que faz mais força, ele parece que vai sair do lugar, assim. Dá aquela leve, sabe? Você fica até com medo, né? É. Aí quando eu comecei lá na academia, daí eu comentei com o Andrius, né? Com o professor. Ele falou, não, vamos fazer o fortalecimento desse joelho. Aí a gente começou com o fortalecimento desse joelho. Aí eu comecei no mês nove, lá, fazendo só fortalecimento. Sem imaginar em correr, sem nada. Sem correr nas corridas de rua, né? E um do treinamento dele é a gente dar uma volta na quadra. E daí foi aí que tudo começou. Eu me escondia atrás de uma pilastra que tem no meio da academia. Que depois do treino eu sabia que às vezes ele mandava a gente dar uma volta na quadra pra terminar o aquecimento ali, né? O aquecimento final. Você escondia ali pra... Aí eu ficava meio atrás, assim, dele. Vai, Amanda. Tu também. Eu falava, mas eu não dou conta. Eu dizia pra ele. Eu não vou conseguir. Eu ficava com muito receio porque eu era a última a chegar. E no primeiro dia que ele mandou eu dar essa volta na quadra, a gente fez um treino, dele mandou eu dar a volta na quadra. No primeiro dia, quando eu saí dali da academia reto na rua, aí eu fiquei, será que eu vou dar conta? Aí as meninas tudo, né, já acelerada foram. Aí eu vendo elas e daí, tipo, teve um parente meu que falou assim, não vai dar conta. Aí mexeu com teu brilho. Você falou assim, agora eu vou. Não, foi o contrário. Era o que eu tava pensando e conseguiu me derrubar daí. Sério? A hora que ela falou, não vai dar conta, eu parei de correr, fui andando e comecei a chorar. Voltei pra academia andando e chorando. Aquilo doeu pra você? Doeu. Doeu porque eu tava me esforçando, eu tava tentando e, tipo, em vez das pessoas me incentivarem, elas estavam duvidando da minha capacidade, sabe? E daí era, daí naquele dia doeu, mas daí depois, no outro dia não, agora eu vou. Daí eu dizia pra ele, posso ir dar uma volta na quadra hoje? Ó, legal. Aí todo dia depois do treino a gente dava, ou quase todo dia, pelo menos umas três vezes por semana a gente dava a volta. Aí depois os treinos começaram, um treino, um rodízio na academia, né, porque daí eu faço fortalecimento no funcional. Aí a gente faz um treino, uma rodada de treino, uma volta na quadra. Uma rodada de treino, uma volta na quadra. Tem dias que o treino é assim. Aí eu perdi do dia 5 que eu entrei, até o dia 24 de dezembro, eu perdi 10 quilos. Cara! Claro que aí, imagino que a tua alimentação também mudou. Mudou. Eu fazia atividade física e comecei a alimentar. Tirei o café, né, tomo o café porque eu sou viciada em café, não tenho o que fazer. Mas tomo ele normalmente, né. Mas daí eu comecei a ter uma rotina de café da manhã, almoço e tudo mais. No começo eu fui sozinha. Você foi lendo, foi conversando com as pessoas. Sim, é. Daí tem uma... As gêmeas lá na academia também, que elas vão na nutricionista e elas perderam... Deu mais de 40 quilos, agora eu não lembro. As duas? Elas têm 11 anos. Nossa, putoquinha ainda. É, 11 ou 14, acho que é 14. 14 anos. Daí elas estavam também com 100 e poucos quilos e daí elas entraram, acho que 114, aí elas entraram lá e perderam também 40 e poucos quilos. Então eu peguei um processo delas na evolução. E daí eu ficava com elas, vamos e a gente vai fazer e não sei o quê. Hoje elas já estão pesando 70 e poucos quilos também, né. E daí como elas iam na nutricionista, a gente sempre conversava sobre alimentação e tudo mais. E daí eu tinha uma base, assim, né, porque já tinha ido numa nutricionista outras vezes pra tentar emagrecer. E daí fui, voltei e daí comecei a comer salada, que não comia mais, frango grelhado. Comecei a fazer umas receitas, assim, mais... não tão calóricas, né. Entendi. E daí a gente tinha muito costume de quinta-feira, domingo, pedir lanche ou comer pizza lá em casa. Acabou. Aí acabou, daí eu falava pro meu marido, assim, ele, ah, vamos pedir, eu tô de dieta, sexta-feira tem que pesar, hoje é quinta, pô, amanhã eu peso. Vou subir na balança e comer um lanche hoje. Aí comecei nessa, daí agora ele começou a entrar na rotina, tipo, de entender, ele já não pede, ele não fala mais tanto, sabe. Mas no começo, assim, ele, ah, vamos pedir um lanche hoje. Daí eu dizia, não, porque amanhã tem que pesar, é sexta-feira. Porque daí toda sexta-feira eu peso, né. Sim. Então daí fica toda já na minha mente, que sexta-feira eu vou pesar. Aí já evita também ali comer, né, a besteira. Claro que a gente come besteira, né. Geralmente eu como a besteira um dia antes da corrida. Tá. É pra saber que você vai queimar depois. É, é o meu, tipo, vou correr no domingo, no sábado eu dou uma... Você dá um presentinho pra ti. É, um presente pra mim, pra ir melhor na corrida no domingo. Não exagera, né. Sempre com aquele cuidado. Daí mudei a alimentação, daí foi aí. Até então eu nunca pensei em correr na rua, assim, correr um quilômetro, dois. Não, era a minha voltinha na quadra. Tá. Do dia 5 de setembro até dia 24 de dezembro. Daí eu tinha perdido 10 quilos. Aí o Andrés falou assim, a gente vai fechar do dia 24 de dezembro. Foram quase 2 quilos por mês. Quase, né. 10, 6 meses. Aí ele falou assim, a gente vai fechar do dia 24 até o dia 9 de janeiro. Daí eu falei, meu Deus, eu perdi 10 quilos, Deus. E agora, vem Natal... É bastante isso, é muita coisa. Você notou diferença em você, no teu corpo, no teu... Visível, eu não conseguia me ver mais no espelho, porque eu não conseguia ver antes quem eu era mais. Então, tipo, afetou em quem eu sou agora também. Eu ainda, no espelho, às vezes eu não consigo me enxergar. Algumas fotos que eu vejo, daí eu penso, meu, sou eu. Que nem eu gravei um clipezinho das camisetas que eu já corri, né. Aí eu olhei pro vídeo e falei, meu Deus, sou eu? Será que as pessoas me veem assim? Porque eu não consigo ver aquela pessoa que eu vi, que emagreceu um monte. Eu não consigo olhar essa pessoa no espelho ainda. Então, eu vejo pelas roupas e por alguns vídeos. Mas, no espelho ainda é meio difícil. Tem uma coisa na minha mente que ainda me trava. Em certos momentos. Eu te conheço há pouco tempo. Mas eu já vou te dizer sinceramente que você já emagreceu desse pequeno pouco tempo que eu te conheço. Você já nota a diferença. Eu imagino que as pessoas que convivem com você também devem notar. É, é mais do que eu ouço as pessoas falar. Mas eu não sei se é um clique que ficou na minha cabeça, algo do tipo. Mas é que quando eu tava muito sobrepeso, eu não conseguia me enxergar. E eu perdi, então eu perdi essa fase do, sabe, da evolução. E daí, com esse medo de engordar de novo, nesses dias que ele ficou parado. Que era do dia 24 de dezembro até no dia 9 de janeiro. É uma época de Natal, de Ano Novo. A gente come um monte, um monte, um monte. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tá, dia 24, a gente parou. Arruma aqui pra gente. Isso, levanta ele. Aê. No dia 24 a gente parou. Ai, no dia 25 eu falei pra minha mãe. Não, eu vou começar a correr. Porque se não tem o que eu fazer, eu não vou voltar pra lá mais gorda. Eu vou ser a única que vou voltar mais magra. Eu falei pra minha mãe. Yes. Aí eu falei assim pra ela, não, vou correr. Aí minha mãe foi lá pra casa, né, passar Natal lá. Daí ela ficou... A tua mãe não é obesa? Não, minha mãe é bem magra. A minha mãe, ela anda de bicicleta. Tá. O meu pai já não. O meu pai também tá com cento e poucos quilos. A cirurgia, ele tomou muitos remédios e tudo mais. Ele já tava um pouco acima do peso. E daí com tudo ele ficou mais ainda. Conseguimos convencer ele agora. Ele começou na semana passada a caminhar. Ó pai, sim, ele aí. Ele com a filha da minha madrasta, né. Ela tem uma filha de 12 anos. E daí os dois estão indo caminhar todo dia agora. Daí todo dia eu mando mensagem. E aí foram caminhadas, eles só mandam uma foto todo suado lá. Que legal. Mas ele tá indo caminhar, começando aos poucos. É assim que começa, assim mesmo. Aí eu comecei a correr, minha mãe ficou com a minha filha. Eu peguei e fui correr. No final de ano você... Dia 25 de dezembro. Começou mesmo. Consegui correr um quilômetro e meio. Maravilha. É assim que começa. Quer dizer, correr entre aspas, né. Corri e andei. É, bem devagar. Meu peso era 10. Aí eu falei, não, vou todo dia. No outro dia fui e fiz dois. No outro dia fui e fiz dois e meio. Uau. Aí eles começaram, não, porque vai ter a prova do JEC. Não sei o que lá. É só três e meio. É pra iniciantes. É uma prova muito legal. E começaram na minha cabeça lá, né. Porque a gente tem um grupo, né. Da academia no celular. No WhatsApp. E daí eles começaram, vamos, pessoal. E não sei o que lá, pra primeira corrida. E daí o meu medo de participar era chegar em último. Acho que é o medo de todo mundo esse. Preocupação, chegar em último. Eu acho que o medo dos iniciantes, o medo maior é chegar em último. Tá. E daí eu, no dia... Não é mal nenhum, mas é aquilo que eu sou, né. É, não sei. É que, tipo assim, ó. O obeso, ele já sofre muito preconceito. Entendi. Então, tipo, é muito complicado tu ir nos lugares... Tipo, o meu marido, ele é magro. Meu marido pesa 80 quilos. Certo. Ele tem 1,75m. Então, ele é magro. Aí tu pensa eu do lado dele, com 1,70m, com 122 quilos. Então, onde a gente ia, já tinha olhares em restaurantes e tudo mais. Tu já sofre muito preconceito. Não só nisso. Às vezes, tu vai em qualquer lugar, as pessoas te olham torto e tudo mais. Então, a tua preocupação não era só chegar em último. É porque a obesa chegou em último, entendeu? Entendi, entendi. Porque tu sempre fica receosa do que as outras pessoas vão falar. Porque acaba que prejudica, em algum momento, a tua mente ali. Sim. E daí, no dia... Daí eu falei, não, vou tentar os três e meios sozinha, pra ver se eu dou conta da prova do Jack. Daí, no dia 31 de dezembro, a gente foi todo mundo pra praia, depois pra casa da minha mãe, que a minha mãe mora na praia. Pra praia? Aqui em Barra Velha. Barra Velha, tá. Aí, a gente foi todo mundo pra lá, e daí o pessoal tudo lá pronto, se arrumando, fazendo churrasco e tudo mais. Sete horas da noite. Aí, eu olhei e falei assim, não, eu vou correr. E hoje eu não volto enquanto eu não fizer os meus três e meio pro Jack. Aí, vesti minha... Daí, tu vai mesmo, eles falaram. Daí, eu falei, não, eu vou. Daí, meu Deus, essas horas. Daí, eu falei, não, eu vou. Aí, eu coloquei minha roupa de treino, que eu treinava, e saí. Quando eu voltei, eu fiz três quilômetros, quinhentos e vinte. Falei, agora eu consigo participar da prova do Jack. Cara, você tem noção do quanto isso mudou a tua vida? Você tem noção disso? Como isso foi forte pra você, essa tua decisão de querer, porque podia estar ali, churrascando com a galera, vamos continuar a comer, beber, tá tudo certo. É, daí, eu não bebo bebida alcoólica, nenhuma. E eu gosto um pouco de batidinha de coco, assim, que é mais doce, né? E eu também não bebo nenhum tipo de gasificado. Refrigerante, essas coisas, água com gás, nada. Há cinco anos faz que eu parei. Ai, que legal. Porque eu tava procurando um tratamento pra emagrecer, não na academia, tratamento com remédio. E daí, esse tratamento com remédio, vinha não beber bebida alcoólica e não tomar refrigerante junto. Certo. Porque a bebida alcoólica é calórica pra caramba. Refrigerante e idem, né? E daí, quando eu comecei esse tratamento, eu cheguei a 102 quilos. E daí, veio a pandemia, o meu médico era idoso, parou de atender, e daí eu fui pra 107, que eu tava, pra 102, aí eu fui pra 122. Nossa. Deu o efeito rebote. Entendi. E daí, como eu me acostumei a ser refrigerante, eu não tomei mais, né? Então, daí, nessa época do ano, todo mundo ficava, ai, toma um bolinho de batidinha de coco, não sei o que lá. Daí eu falei, não, gente, é muito calórico. Ai, come uma sobremesa um pouquinho, não faz mal. Eu falei, não, gente, eu quero correr e eu vou, e eu não quero voltar com mais peso, não sei o que lá. O meu maior medo era voltar com peso pra academia. E daí, eu fui correndo nesse processo dele, do dia 24 até o dia 9, fui correndo, correndo, ai, fui treinando os 3,5, 3,5, instalei o Strava no meu celular, né, que eu não tinha nem relógio nem nada, porque eu nunca imaginei correr. Instalei o Strava no meu celular, e fui correndo por ali, sem pace, sem tempo, sem nada, só de dar conta de correr. Fazer os 3,5. Daí eu voltei pra academia no dia 9, e daí a gente fez a presagem. Quanto? Ai, eu não ganhei nada e perdi um quilo e pouquinho. Tinha perdido mais um quilo? Mais um quilo e pouco, durante as férias. O professor deve ter se lembrado. Durante as férias. Puxa. Não ganhei nada, nada. Já fiquei, falei pra ele, se eu só não tivesse ganho, eu já tava feliz. Sim, sim. Porque é época de festa, churrasco e tudo mais. A minha filha levou uma mordida de cachorro, ganhou três pontos na boca nesse tempo. Então, tipo assim, um monte de coisa aconteceu nessa época, sabe? Parece que é uma coisa que te puxa, assim, não, ela vai desistir agora. Ela vai, alguma coisa vai acontecer, ela vai desistir. Sempre tem esse... Isso, sabe? Eu sempre tento ser forte pra não desistir. Daí eu falei, não, vamos. Aí a minha turma da tarde, quando eu comecei, era bem pouquinha gente. Era eu, seu Reinaldo, a Suzana e a Fernanda. Tá. Era só a gente. Aí eles vêm assim, eu falei, ah, eu vou participar da prova do Jack. E eles já estavam treinando lá há três anos. Eu era a única novata lá. Daí eles, não, se tu vai, eu vou. Daí eu falei, então vamos, nossa primeira corrida. Daí eu falei, não, então vamos. Daí a gente veio, e daí eu tinha começado o canal no YouTube, que era um canal do meu dia a dia. A gente foi viajar, e daí eu comecei, gostei da viagem, comecei a filmar e gravar, daí meu dia a dia, reforma em casa e tudo mais. Falei, não, vou gravar a minha primeira corrida. É minha vida também. Vou gravar um vídeo da minha primeira corrida. Como é que é teu canal? Amanda MHA. Amanda. O que? Vou deixar aí depois na tela pra você seguir. Aí falei, né, vou... Vamos, então. Daí nós ali combinamos, nossa turminha, nós quatro, de vir correr. Aí chegamos aqui, pensando, meu Deus, a gente vai sair pegando a ponte aqui, o morro. Falei, meu Deus, não vou subir o morro já. Você não tinha treinado aqui a ponte. Eu falei, não vou subir o morro já. Falei, meu Deus, e agora? Aí tá, fui, andei, corri, né, por causa do morro, não tava preparada, com o joelho ainda estragado, né. Falei, não, vou, mas fui, andei, corri, andei, corri, e fiz em 37 minutos. Muito bom. Muito bom. Três quilômetros e meio, em 37 minutos. Aí, meu, mas assim... E não chegou em último. Não, cheguei em último. Tá vendo? Não cheguei em último. Cheguei, fiquei em... entre os 89, na minha categoria. Ó. E daí... Mas foi uma coisa, assim, que deu o gatilho pra participar de todas as outras, assim, porque... Você falou, consegui, agora eu quero mais. Não foi nem o consegui, a hora que eu cheguei à vontade de chorar, foi... Sério? Chorou? Não, não consegui nem chorar, fiquei tão nervosa que eu não conseguia chorar. Queria chorar, mas não conseguia. É, sabe quando ficou trancado, aquele choro, assim, não consegui, daí... Mas quando você viu que você tava terminando, porque daí quando chega a gente sobe aquela rampinha pra entrar no estádio... Quando eu larguei, só veio eu e meu marido. Tá. Aí a gente largou, meu marido ficou lá em cima da rampa ali, né, me filmando, aí a gente largou. Quando eu fui passar, aqui, pra quem conhece o Jack, tem essa partezinha aqui da entrada, onde fica às vezes a guarita do guardinha ali, tudo mais. Quando a gente largou, que eu passei ali, tava meu pai, minha madrasta, e os dois filhos da minha madrasta, o Caio e a Sofia. Quando eu larguei, que eu achei que só tava o meu marido ali, eles, vai, Amanda, uhul, vamos, tu consegue, eles tudo berrando. Aí você te emocionou. Meu, daí já deu a adrenalina que eu tava sentindo na largada, aumentou e deu um negócio, já deu vontade de chorar na ida já. Que legal, esse apoio é muito bacana, esse apoio é forte, ajuda muito. Daí a Day, tu também já entrevistou a Day, né? Sim. A Day, daí ela tinha falado antes da largada, não, tu vai conseguir, que tu é guerreira, tu vamos, e não sei o que. Aí eu fiz o trajeto todo, pensei, meu Deus, eu não chego nunca, senhor, não é só 3,5, isso aqui. Aí quando eu tava lá na entrada da, antes de entrada pra dentro da arena ali, aí a Day tava lá na ponta, numa ponta, me filmando, e o meu pai, com a minha madrasta, eles tudo ali na outra. Então quando eu entrei ali, eles começaram, vamos guerreira, uhul, tá acabando, tu consegue. Tem esse vídeo lá no meu canal também, tem esse momento lá registrado. aí eu entrei, deu pra dizer, acabou aqui, né, quando eu olho, tem aquela pontezinha ali pra subir, eu falei, ô senhor, eu não vou conseguir. Já tava cansada, tava. Nossa, tava muito cansada, eu achei que acabava ali, né, tanto que eu fui dando uma diminuída já, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tem uma rampa pra subir, agora eu não subo a rampa, eu falei, né. Aí subi a rampa, quando eu dei de cara lá, com a chegada lá, daí acelerei, passei lá, e aí deu vontade de chorar, mas daí o seu Reinaldo, a Suzana, ele já tava tudo ali, daí ele vai lá pegar tua medalha, parabéns, e daí a gente já saiu, daí até fiz um videozinho, chegamos, tamo bem, nós quatro juntos, que foi nossa primeira corrida, todo mundo ali. Foi muito difícil, eu tava com 112 quilos, né, foi bem difícil, bem difícil, mas não cheguei em último, cheguei, aquela adrenalina do momento ali, foi... Cara, eu fico imaginando, não tem como explicar assim. Aí a partir daqui, ela se falou, quero mais. Aí eu falei, quando vai ser a próxima? Cheguei no outro dia na academia, e falei, quando vai ser a próxima? Aí o Andres falou, ah, foi picada então, né? Aí a próxima tinha da live, dia... Live XP. 29 de fevereiro, se eu não me engano, aí já era 4,5 km, aí começa o treino pra correr 4,5 km. E aquela subidinha era a surpresa. E aquela subida era a surpresa. E daí eu comecei, comecei a treinar, e daí fui evoluindo, evoluindo, aí fiz a da live, a da live no dia, eu cheguei um pouco atrasado que o nosso carro estragou, bem na hora que a gente tava indo. Nossa. Aí meu marido foi me deixar de moto, ele me deixou bem no trevo que vai pro shopping garden. Sim. Quando ele me deixou ali, eu escutei o painel gritando 10, 9... Ah, meu senhor. Aí teve que sair correndo. Aí era pra ser 4,5 km, né? Eu corri 5. Que daí eu fui dali até lá, na largada. Já desceu correr, já tava com o número e tudo? Não, tava com o número na mão. Ah, na mão. O número na mão, de mochilinha nas costas. Aí eu escutei 10, meu Deus, eu não vou conseguir. Daí eu fui correndo. Fui, fui, fui. Aí quando eles falaram, aí a largada, assim. Daí eu fui a última pessoa a passar na largada. Aí eu tentando pôr o número e tentando correr ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, calma, vamos respirar, uma coisa cada vez. Aí eu parei, coloquei o número só em cima, assim, bem rapidinho, e daí fui. Até então tava tudo ótimo. Foi uma das corridas que eu filmei ali um pouco do percurso, fui falando, né? Era a minha segunda corrida. Então daí eu fui comentando com o pessoal no YouTube, ali fui gravando. gravei o morro. Quando eu dei de cara com aquele morro, na verdade, todo mundo, né? Todo mundo. Quando todo mundo foi fazendo a curva ali, eu só escutava, meu Deus, agora eu vou morrer. Ah, não vou conseguir. Não, eles deram cada berro, assim, teve uma menina que falou, não, achei até que era a corrida de Halloween. Era o fantasma no caminho. O que era isso? Não, era um morro, mas eu fui, consegui subir o morro, desse morro. Nunca se for esse morro, não. Você falou, não, eu não vou, tô aqui agora, não parei nem pra pensar. Que legal. Só fui subindo ele, andando mesmo, por causa do meu joelho, ainda tava em processo de recuperação, e fui. Aí logo depois teve a da Santa Fé, que daí, quando foi, quando eu comecei a treinar bastante, sim, né, treinar com mais frequência a corrida, treino todos os dias o funcional, todo dia. Isso que eu ia te perguntar, tua rotina como é que é? Todo dia você vai funcional? Todo dia. Segunda a? De segunda a? Sábado, sábado tem lá também? Não, até sexta. De segunda a sexta. Aí nos domingos eu corro e ainda às vezes eu treino à noite corrida. Todo dia. Todo dia. Chovam faça sol. Chovam faça sol. É o teu dia a dia agora. Agora é todo dia. É o horário que eu vou, às vezes sexta-feira eu vou de manhã, né? Porque daí sexta-feira tem a pesagem, então é melhor pesar, né, no horário da manhã. Então, às vezes, quando tem pesagem sexta-feira eu vou no horário das sete. Mas geralmente eu vou no horário das três ou das quatro à tarde. Porque daí eu deixo a minha filha no jardim, então é o horário que eu tenho pra ir, né? Porque senão daí tem que levar ela junto, sabe como é que é criança, né? Ela tá com quantos? Ela fez seis. Seis anos. E o que que ela fala da mamãe assim? Ah, ela tá louca pra participar de uma corrida. Ah, é? Tá me incomodando tanto. Ela diz, ó, mãe, quando você vai começar a me treinar pra me participar de uma corrida? Porque daqui a pouco ela já pode, né? Seis anos. Já pode, já. A partir dos três, eu acho, né? É, quatro, acho que é quatro. Mas enfim. É, depende da corrida. É, agora ela tá nessa, né? Mãe, quando tu vai... Não, a gente tem que treinar. Daí ela ia... Ela notou essa diferença de peso, desse teu desejo, de querer emagrecer. Ela fala alguma coisa sobre isso? Mudou nela, porque daí ela... Ela quer ir muito pra academia comigo. Ela, às vezes, quer faltar aula pra ir pra academia comigo. Ela quer treinar. E por coincidência, assim, né? Acho que é o destino. A professora dela é a esposa do Andrius. Ó! Sério? Que legal. É, então, tipo assim, a gente tá todo mundo junto ali, né? Então, daí ela... Ela vê a Jaque nas corridas. Não, e daqui a pouco eu vou correr. E daí ela vai lá e abraça a Jaque, que é a esposa do Andrius. E daí ela, às vezes, não quer ir pra aula porque ela quer ir pro treino comigo, porque ela quer treinar comigo, porque ela vai treinar, porque ela vai correr. E ela nunca falou, assim, de nada, sabe? E agora, meu Deus, ela vai lá nas corridas, ela deixa a gente quase louca porque ela quer correr. Aí eu ia inscrever ela numa corrida em julho, que era o aniversário dela, que ela ia fazer seis anos. Daí eu ia inscrever ela numa corrida, né? Aconteceu que daí... Quando... Sempre que eu me esforço um pouco a mais, acontece alguma coisa. Eu fui começar... Aí comecei, não, agora eu vou treinar pra ser fera. Aí ela caiu e quebrou o braço. Tadinha! Aí ela passou por uma cirurgia, colocou dois pinos. Daí eu tive que faltar alguns dias na academia, faltei quase uma semana, né? Porque daí... Internado, cirurgia e tudo mais. Aí ela colocou dois pinos. Daí acabou... Eu fui e consegui fazer... Eu fiz... Eu saí de casa determinada que eu ia fazer seis quilômetros. Nunca tinha feito seis. Aí eu fiz seis quilômetros e voltei. Na mesma semana, fui na terça. Na quinta eu saí e fiz oito. Aí eu ia fazer isso toda semana até me acostumar com seis e oito. Aí ela caiu, quebrou o braço, eu não pude mais ir. Tadinha. Mas tá bem agora? Não, agora tá bem. Daí ela foi tirar os parafusos só em julho, daí meio que deu uma quebrada no meu treino ali, assim, né? Entendi. E você tá querendo retomar isso? Daí agora é, porque como eu ainda tenho muito sobrepeso, né? É difícil treinar todo dia e correr todo dia. Entendi. Então eu tento correr duas vezes na semana. Terça e quinta. Vai devagar. É. O importante é a... Que nem eu tenho gente que eu conheço que treina corrida todo dia, né? É. Só que pelo meu peso não dá. A gente fica muito mais doído, muito mais cansado. Doído, doído mesmo. De doer o corpo inteiro. também é treino. Então é importante dar essa pausa porque o corpo se recuperar, como você mesmo já diz. Tem o sobrepeso, então você carrega um peso maior do que outras pessoas, então você tem que dar esse descanso. É, esses dias a gente tava fazendo um treino lá na academia, daí o Andrés colocou 20 quilos na barra, né? Pra me levantar. Daí ele disse, ah, tá bom. Daí eu falei, não, pode for mais. Daí ele olhou assim, daí eu falei assim, eu carregava 17 quilos a mais e ainda eu levantava com mais o peso aqui. Então por que que eu não vou conseguir agora? Tipo assim, se pensar, quando eu tinha 122 quilos, eu já fazia o meu agachamento com 5 quilos de cada lado, depois eu fazia com 5 quilos de cada lado, depois eu fazia com 10 quilos de cada lado, né? Se pensar, se eu perdi 17 quilos, por que que eu não posso por a mais então? Se eu andava e fazia tudo com 17 quilos a mais antes, né? Mas você sentiu diferença nisso, não sentiu? Quando você sentiu a rotina em casa? É, na rotina eu sentia, tipo, a corrida... Pra dormir, pra tudo, eu acho. É, eu tinha muito problema pra dormir. Pois é. Eu ia dormir lá por uma hora, duas horas da manhã antes deitar e não conseguir dormir. E daí ficava e às vezes acordava de madrugada, então isso foi... Melhorou. Melhorou bastante. Às vezes, assim, às vezes eu tenho umas crises de ansiedade, né? Às vezes, antes da corrida, ainda fico com alguns medos ali, né? Dependendo da corrida, que nem minha primeira corrida de 5km, uma das últimas crises de ansiedade que eu tive, daí foi na Santa Fé, minha terceira corrida. Tá. Esse friozinho na barriga, que se chama de ansiedade, todo mundo tem, a gente sente o resto da vida. mas é que da Santa Fé foi porque... Mas não é só o friozinho na barriga que você sentia? Não. Era mais? Era mais, é, porque daí na Santa Fé eu tava treinando muito pra ir bem na Santa Fé, né? Que era 4,5. E daí o Andres mandou a gente dar uma volta na quadra, só que na esquina, na outra esquina, eu moro numa esquina, na outra, eles estavam fazendo uma obra e daí eles fizeram o cimento, quebraram tudo o cimento e jogaram o brito em cima. Tá. E daí a gente foi correr e eu pisei em uma daquela pedra de cimento e torci o pé. Isso. Faltando uma semana pra corrida. Meu, machucou? Eu caí ali na hora, meu tornadelo ficou desse tamanho, assim, meu enchoço, ficou uma bola, assim, ó. ali na hora eu caí já, ele teve que me levar pra casa, me ajudar a atravessar a rua e pra casa. Na hora já cheguei, fiz imersão no gelo, tinha gelo em casa, fiz uma imersão no gelo, fui massageando e daí no outro dia eu tava lá de chinelo de dedo pra treinar, fui treinar com o pé torcido, aí começou a bater ansiedade, eu falei, meu Deus, agora eu não vou poder correr. E daí comecei a ficar com a crise de ansiedade por não poder ir participar da corrida. Aí eu não conseguia dormir, eu ia dormir, eu começava a chorar, porque daí eu ficava pensando que eu não ia conseguir recuperar o tornozelo até a corrida, aí eu fui nessa, meu Deus, agora eu não vou conseguir recuperar e não vou conseguir e eu fui treinar todos os dias de chinelo de dedo, aquela semana. Todos os dias, meu pé ficou tudo preto, assim, ficou tudo inchado. Aí naquela semana eu bati 15 quilos, que daí tu me entrevistou lá na Santa Fé que eu falei. E daí eu vi nessa prova o quanto que meu pensamento mudou, porque a minha crise de ansiedade foi um choro, porque eu não ia conseguir correr na prova. E daí eu fui com o pé torcido, completei a prova, finalizei a prova e estava minha mãe, meu pai, minha madrasta, meu padrasto, estava todo mundo lá, minha sogra, o marido dela, estava todo mundo lá. e eu consegui finalizar a prova e gravei tudo a prova lá. Tem até um trecho que eu não gravei, que tinha uma menina de 11 anos lá, ela estava com o treinador e a mãe, era a primeira prova dela. Daí eu já tinha finalizado a minha prova e faltava menos de 800 metros para chegar ali na finalização da prova da Santa Fé e ela estava passando pela gente e ela falando que ela não queria mais. Aí eu falei, não, preciso levar ela até a chegada para ela ter essa emoção de como que é. Daí eu fui correndo atrás deles e eu falei, tu quer desistir, por quê? Eu falei para ela, não, eu torci o pé, eu não aguento mais. Olha a coincidência. E daí eu falei para ela, torceu o pé, daí eu falei assim, para ela, eu corri 4 km e meio com o pé torcido, eu falei para ela. Aí mostrei assim o pé tudo inchado para ela. Daí eu falei, vamos, eu vou terminar a prova contigo. Daí eu fui conversando com ela, com o treinador dela ali. Essa parte eu não filmei, mas eu não gravei, o meu marido até gravou eu chegando com ela, mas não gravei, preferi não gravar o momento dela. E eu cheguei a prova toda com ela, a mãe dela me agradeceu um monte, eu acho que ela precisava ter passado, ela queria desistir ali, ela queria ter desistido ali, acho que daí ia ser uma, ai meu, desistir, eu podia ter ido, sabe? E daí ter feito ela não ter desistido e ter essa noção de como que é passar na chegada, acho que foi muito legal. E daí depois que eu passei a chegada um primo meu me mandou uma mensagem e foi correr com o pé assim, aí eu falei, ah, não podia deixar de ir, fui comemorar menos 15 quilos. Daí ele mandou assim, que pensamento diferente, antes comemoração era comer um hambúrguer. Aí foi onde, sabe, eu pensei, meu Deus, eu fui comemorar correndo, tipo assim, eu não fui comemorar, ai, vamos numa pizzaria, fogo, né? Não, eu fui correr pra comemorar. É incrível, né? Como o teu, você deve mais do que eu entender isso, mas assim, ouvindo você falar, eu vejo como o teu mental é forte e como isso tem te ajudado a conquistar tudo que você já conquistou, tu já parou pra pensar nisso, como você é uma mulher forte, porque impressionante. impressionante. A gente sabe, né, a sociedade infelizmente rotula, né, as mulheres tem que ter um corpo assim, tem que, cobra demais, né, a pressão em cima da mulher é muito grande, infelizmente a gente vive numa sociedade machista que cobra demais das mulheres. E você, entendendo que pra tua saúde, pra você, pra tua família, você falou do teu pai, do cuidado com a tua filha, com teu marido, isso tudo mexeu com você de um jeito, que você falou, não, eu quero mudar e você, sabe, pô, Natal, final de ano, geralmente a galera chuta o balde nessa época, tu forte ali, cara, é, ó, na Páscoa agora também. Não é fácil, imagino que... Pra quem tem filho na Páscoa, então é muito complicado. Não é todo mundo que tem essa garra assim de, não, eu vou e consigo, parabéns, Amanda. Pô, eu não sei se é mal de Amanda, né, ou bem de Amanda, porque a Amanda dá o pra lá, não sei se é com essa, entrevistei, ela falou também que perdeu peso um monte, ela é da nossa academia ali, ela que faz as corridas pra gente. Você, Amanda, tem a Amandinha também, que era corredora, agora engravidou, tá lá no Amazonas, também passou por umas fases difíceis e venceu e tá aí agora, firme, cara, sensacional, é uma coisa assim, incrível. Continue nessa, porque tu é exemplo pra muita gente. E isso que eu ia te perguntar agora, essa tua mudança, né, quando você falou da chave ali, mexeu com outras pessoas, teve gente que falou assim, pô, Amanda, você tá fazendo, eu também quero. Teve gente que te disse. Sim, pessoas que nunca falaram comigo no Facebook, eu comecei a postar, e daí elas vieram, onde tu tá treinando, como é que funciona? Tem aquelas, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins, né? Então, teve muita gente que veio me perguntar o que que eu tava fazendo, e muita gente veio perguntar o que eu tava tomando. Ah, é? Teve muita gente que achou que eu tava tomando remédio, daí eu falei, não, tô só treinando, todo dia, e corrida, e corrida, só treino. E daí teve muita gente que veio, meu, me avisa quando tiver uma prova de 3,5 pra iniciante que eu quero ir, ou quando tiver um com caminhado que eu quero ir, eu quero saber como é que é. Tipo, gente que nunca falou comigo na vida, e daí começou a ver minhas postagens, e começou a me mandar mensagem, perguntando e falando, no YouTube, comentários, ai, tu tá me incentivando, ó, hoje eu vou começar na academia, daí eu sempre comento lá, me mando os resultados, quero saber, não me deixo sem notícia, sempre posto lá, respondo os comentários do pessoal, tem bastante comentário lá, que incentivo, vou começar, ó, comecei hoje por causa de ti, sempre tem. Isso te dá força também? Meu, é muito bom receber essas mensagens. Não é? Muito bom, é, não tem nem o que explicar, dá uma sensação, assim, é, porque eu achava que eu não era nada, né? Sério? Sério. E daí, eu vi as outras pessoas e falaram assim, ah, eu tô correndo, eu tô gravando, mas e daí? Olha aquela pessoa lá, ela já é magra, já corre, e daí? E aquelas pessoas que já eram magras, que já corriam, que já ganharam o troféu, vieram e falaram, meu, tu é um exemplo pra mim. que massa, que massa, cara. Então, tipo, foi assim, um choque, tipo, como é que eu sou exemplo de uma pessoa que já tem um físico bom, já corre, já ganhou prêmio, como é que eu sou exemplo pra ela, né? Você achava que não era, né? Eu achava que eu não era, eu achava que ninguém tava me vendo, me enxergando, é, que pra mim, eu tava fazendo a minha parte e pronto. Mas, nossa, era o meu mestre, porque tem que ter garra pra sair da obesidade, não é assim, ai, sair não é fácil, né? Tanto que ainda eu não saí da obesidade, né? Eu ainda peço 105 quilos, né? Então eu ainda não saí da obesidade. Você quer chegar a luz? 80. 80. 80 quilos. E vai chegar. É, eu queria até o final do ano chegar aos 9,9, pelo menos, né? Até dezembro, vamos ver. Tô tentando, mas teve bastante gente que falou assim, teve incentivo. Muita gente tenta um atalho, né? É, eu já tive. Por questões de saúde, tem gente que tenta aquele atalho. Ah, eu quero fazer uma cirurgia. Você tentou, já pensou nisso ou não? Já, já pensei. Antes de começar, antes de começar a treinar ali com o Andras, eu ia fazer um, eu ia colocar balão gástrico. Tá. Só que eu sempre tive medo de cirurgia. A minha mãe, ela queria me dar de presente, né? Uma liposcultura e uma binoplastia. Aí, eu fiquei morrendo de medo e não quis. Aí, eu falei, não, então vamos optar pelo balão gástrico, né? Daí, a gente fez uma pesquisa completa, valores, prosos, contras e tudo mais, porque eu não queria a bariátrica. Então, vamos optar pelo balão gástrico. Aí, chegou na hora, eu não quis. Eu falei, não, então vou começar a treinar e vai ser nessa forma. E hoje, eu não tomo... Daí, todo mundo perguntar, mas tu toma o quê? Nada. Só vergonha na cara. Simples assim. Vergonha na cara. Só vergonha na cara. Não tomo nada. Não tomei nenhum remédio pra emagrecer. É só treino. Não tomo nenhum tipo de suplemento pra correr. Nada. Nem creatina, nem whey. Nada, nada. Fico com dor, nem o remédio pra dor, pós, às vezes, corporal. Nada. É tudo natural, natural, natural. Nada, nada. Sensacional. Sensacional. E você entende que assim é melhor pra você, não é? Sim. Melhor pro teu corpo, melhor pra tua cabeça. Sim, com certeza. Porque eu já tentei de outros modos antes, né? Eu vou fazer 28 anos. Então, eu já tive sobrepeso antes e eu já tentei tomar vários tipos de remédio, vários tipos de shake, pra desinchar, pra não sei o que lá, pra isso, pra aquilo. E tudo que eu tomava emagrecia, mas depois vinha o efeito rebote. E daí dos 72, 74 quilos que eu tinha, daí tomava, vinha efeito rebote e ia pra 80. Aí depois tomava, ia pra 90. Tanto que eu cheguei a 122 quilos daí. É, aquela coisa, né? não é o natural, né? Você tava tentando... De uma forma errada. Cara, que doido isso, né? Como é que pode? Claro, a gente tá falando do caso da Amanda, deve haver, né? Eu imagino, e isso não é pouca gente, deve ter muita gente que talvez precise passar por uma cirurgia, talvez precise... Enfim, mas é cada um, cada um, né? Sim. Então, o caso é esse e a gente deve respeitar também, sei lá, de repente alguém assiste e fala, ah, mas o meu caso é diferente. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem a sua realidade. É, eu não sabia se ia dar certo também ou treino só, né? Eu já tava obesa há bastante tempo, então, mas eu decidi tentar dessa forma e eu ia tentando até achar um recurso, né? E o teu marido, como é que tá? Tá contente? Imagino que seja também, né? Tá, ele me acompanha em todas as corridas, incentivei ele, inclusive, a começar a treinar. Olá, é o nome dele? Murilo. Murilo. Jóia, Murilo, é isso aí, acompanhando firme. É, ele me acompanha em todas as corridas, né? Ele vai, ele fica, ele e minha menina ficam lá me esperando e agora daí ele, não, vou começar a treinar também, a mulher tá ficando, né? Vou identificar também, aí deu um incentivo a mais ali, ele treina todo dia também, agora, tô treinando todo dia. Mas lá também? Não, ele faz musculação, né? Por causa do serviço dele, tudo mais, como já é uma rotina mais acelerada, né? Ele faz mais a musculação. estudia musculação também, foi uma das pessoas que eu incentivei também a ele. Jóia. A minha mãe também tentou começar a correr, aí eu venho, meu mãe, foi muito legal a corrida, porque eu fiz em menos tempo que eu bati o meu RP e não sei o que, ela fica perdida, né? Porque ela não sabe o que é RP, não sabe o que é pace, daí eu só vou falando, falando, falando. Vai ficando. Aí ela foi, ela fez um dia lá também, correu, daí ela foi andandinho, correndinho, andando, correndo e fez lá, daí ela disse que agora quer voltar a correr de novo, ela faz bicicleta, né? Diz que agora ela quer correr, tentar correr mais um pouco. O nome da mãe é? Sula. Sula. Ó, dona Sula, continua na bicicleta aí firme, é assim que a gente, né? Tem saúde, vai seguindo em frente, porque essa coisa do movimento é muito legal, porque quando a gente começa, você começou, não quer parar mais. É aquela história. O corpo da gente se adapta a tudo. se a gente quiser ficar comendo, o corpo vai querer mais comida, mais ficar parado, mais, né? É aquela história. É uma... É a nossa tendência. Hoje eu tenho uma briga com a minha mente de ir pra academia. Tipo, às vezes eu perco um horário, assim, não dá pra me ir, daí depois eu fico, poxa, eu não fui aquele dia. Eu fico, não, mas é que eu não fui porque não deu. Daí a minha mente fica brigando com ela mesmo porque eu não fui, eu fico me culpando, assim, porque eu não fui. Às vezes não vou, tem que levar a minha menina no médico, algo do tipo. Surge alguma coisa? aí sempre a minha mente fica brigando. Ó, tu não foi hoje? Tipo, ela fica ali me culpando. Ó, tu não foi hoje? Não sei o quê. Já fica, já há um sentimento de culpa de um dia de não ir. Já é uma... o corpo cobra, né? Eu acho que é uma cobrança nossa mesmo, porque o bem-estar é tão grande e faz tão bem pra gente que depois, se você não tem aquilo, é como se fala, a droga do bem, né? É uma coisa... É, e quando eu tava obesa, né? Sempre trabalhei em casa, né? Aí, imagina, minha rotina era todo dia em casa, em casa, 24 horas por dia, antes de ter a minha filha. Eu engravidei, daí era eu e ela, mas mesmo assim, era 24 horas em casa. Eu não tinha mais amigos, literalmente, eu não tinha mais amigos. Tinha os amigos do meu marido que eram meus amigos, assim, né? Que daí eram amigos dele, mas eu não tinha mais amigos. Aí eu mudei minha rotina, eu emagreci, eu fiquei mais feliz e eu ganhei tanto amigo, tanto amigo. Porque a corrida tem isso, né? É muito legal. Eu não vou treinar, um dia eu não fui treinar, não tava... Eu tinha tirado o siso e daí tava meio inchado, assim, não fui treinar. Aí eu deitada, assim, daqui a pouco eu escutei aquilo, Amanda! Aí eu olhei pela janela do meu quarto, tava os quatro lá na porta da academia me berrando pra me chamar. Solou do meu tempo. Lá na porta da academia, eles berrando pra me treinar. Que legal, que legal. Então, tipo assim, eu chego lá e daí eu converso com todo mundo e daí as meninas vêm, daí tipo uma comenta assim, ah, hoje a gente falou sobre a tua mudança lá na Unimed. Que é uma trabalha... Meu, hoje a gente falou um monte de ti lá, eu falei pra elas olhar teu canal, meu, não sei o que. Aí eu olho pra ela, poxa, ela já ganhou um monte de troféu, ela já é, já tem um corpo bom. Falei, o que que ela falou de mim? Se ela já é top, tipo, sabe? Aí eu fico com esse pensamento assim, daí elas vêm, meu, Amanda, parabéns, não sei o que lá, que nem minha corrida a da... minha primeira de cinco quilômetros, né? Da CHO, acho que foi, de cinco quilômetros. Eu chorei antes da largada porque eu achei que eu não ia dar conta de correr cinco quilômetros. Medo. Medo de não conseguir correr cinco quilômetros. chorei um monte, tava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa. Aí uma conhecida nossa, que eu tava correndo, aí do nada ela, não, hoje eu vou te acompanhar. Oba! Aí ela parou do meu lado, a Jennifer, aí ela parou do meu lado e a gente foi correndo. Até acabar a prova, a gente chegou juntas, terminei. Minha primeira prova de cinco KMs eu fiz em 42 minutos. Uau! Você vê, essa parceria na corrida também é muito legal, né? Sim. Esse esporte é lindo e ao mesmo tempo apaixonante por causa disso. Por ser muito próximo, né? Bicicleta não é tão próximo porque você tá na tua, ele tá na dele e cada um na sua, não tem como. Mas a proximidade da corrida deixa a gente assim, né? O afeto. Aquela hora da largada ali, tu não sabe se tu pula, se tu ri, aquela hora que ele começa aí a gente vai largar e é dez, e é nove, vai te dando um negócio assim e daí tu não sabe se tu ri, se tu pula, se tu chora, o que que tu faz ali, daí tu começa a pular e até tu largar, te dá uma adrenalina que, ai, aquelas porro, todo mundo junto e acho que todo mundo sente a mesma energia, assim, e ele falando e aquela música vai mexendo com a tua cabeça, tu sai dali numa adrenalina que tu tem que se controlar a tua passada pra não ficar muito cansada porque senão tu quer sair dali já voando, né? incrível, né? Eu tive que aprender isso também porque eu saía muito rápido, porque eu saía muito na adrenalina, na emoção do momento e daí corria um quilômetro que tava morrendo, né? Porque eu queria sair já correndo que nem os profissionais já, né? E onde que ia chegar Amanda com essas corridas aí? O que você sonha na corrida? Ah, eu quero... Você falou que já correu 5? É, o meu máximo foi 5. Eu tinha corrido a primeira da CHO 5 e daí agora eu corri... completei. Agora a última foi da Mapler, né? De 5km, acho que foi a da Mapler, a última. Aí eu finalizei em 34. Opa! A minha primeira de 3,5 aqui foi em 37, agora eu finalizei 5 em 34. Ó, baixou 3 minutos, é bastante. É, 5... Não, fiz 5km em 34. Tá. Você tinha feito em 37? Eu tinha feito... Não. Ah, tinha feito 4, né? Aqui 3,5 eu fiz em 37. Ah, tá. Agora eu consegui finalizar 5 em 34. Sim. A minha primeira prova de 5km... Perdeurou? A minha primeira prova de 5km foi em 42. Sim. Aí... O meu problema na corrida ainda é o fôlego, né? Acho que é por conta da obesidade. Acho que o de todo mundo é o fôlego, assim, mais, né? Não, só tem os profissionais sofrem, não, mas... Estão fazendo muita força. Sim, mas acho que por conta da obesidade, né? Querendo ou não, são 105kg. Não é fácil correr com 105kg. Aí eu tenho muita dificuldade no fôlego. Daí o que acontece? O meu primeiro km eu consegui fazer o meu pace em 6,50, mas eu não consigo manter. Tá. Mas agora eu também não chego mais a 8. Fico ali em 7,40, 7,45 o meu pace, né? Sim. Então quero diminuir, quero... Acho que o desejo de todo corredor eu quero ganhar um pódio, né? Quero chegar, nem que pode ser por categoria, qualquer coisa, mas... Quero por mim, mas eu quero mostrar pras pessoas que assistem o meu canal que qualquer um pode. Com certeza. Tipo, eu quero mostrar pra eles que se eu conseguir, por que que eles não vão conseguir? Tipo, ficar essa duvidazinha na cabeça deles. Poxa, a Amanda pesava 122kg. Olha ela hoje, meu, ela subiu no pódio. Cara, ela ganhou um... Por que que eu não posso? Aham. Qual que era um pódio? É só achar o... Eu, meu desejo é correr e subir num pódio. Mas o do outro pode ser estar num tatame, o do outro pode ser uma bicicleta, né? Eu acho que o principal é estar onde gosta, né? Se não tiver onde gosta não vai dar certo e por experiência própria porque eu já tentei fit dance, já tentei zumba, já tentei musculação e tudo eu arranjava uma desculpa pra não ir, uma desculpa que eu não gostava da professora, que eu tava passando mal, que eu não perdi a pena, tudo eu arranjava uma desculpa. E ali eu entrei e assim, o Andros fica ali em cima e vamos, a Amanda, e tu consegue? Eu digo pra ele, não, eu vou desistir. E ele, não, porque tu é corredor e corredor não desiste, vamos. E ele fica ali em cima e ele, vamos, guerreira. Aí agora, nessa última prova até da Mapler, ele fez uma surpresa, né? Eu fui a única da M3 que se inscreveu nessa corrida. Opa! Mas ninguém se inscreveu. Aí eu me inscrevi pelo TickTins lá na corrida e daí, no caso, então a gente não ia ter barraca nem nada, né? Só eu ia correr da academia e daí eu cheguei lá pra correr, só a Dai tinha me mandado mensagem, ah, já, tu vai? Daí eu falei, vou, da lá, então vou correr contigo de pipoca. Daí falou, daí eu falei, não, beleza, eu te espero lá. Aí cheguei lá na corrida, a Dai tava lá, a Amanda Dauprá, tinha ido fotografar, agora ela é fotógrafa. Aí eu tô lá na largada, aparece o Andros com a blusa do canal pra me acompanhar na corrida. Que legal. Daí ele falou, não, hoje eu vou te acompanhar e daí ele foi com a camiseta do canal, que tem a M3 nas costas, né? Eu fiz com a M3 nas costas também. Aí ele foi com a blusa do canal e correu os 5KM comigo ali, vamos, vamos, vamos. E daí tinha bastante, não tinha morro, mas tinha bastante subida nessa, né? Da Mapler. Aí eu falava pra ele, eu não aguento mais. Ele foi filmando a gente, todo o KM, ele dizia, agora a gente fez o primeiro KM em 6,50, o Pace, aí no segundo KM, agora a gente fez em 7,10 e ele foi filmando todo o percurso, foi ali me incentivando, me ajudando. Faltava 500 metros, eu falei pra ele, eu não aguento mais, minha costela tá doendo, tá? Não aguento mais, eu falei pra ele. Daí ele, não, vai, agora tu não vai parar, tu vai conseguir, agora vai, vai. Daí a gente foi, passou em 34, fizemos em 34 minutos lá e foi gratificante, né? Ver que eu tô conseguindo evoluir, ver toda a evolução, não só física, né? Mas nas pistas também, assim, não tem o que falar. Vamos fazer um bate-bola, parabenizei já você, agora vamos fazer um bate-bola rápido assim, pra gente poder fechar o nosso papo aqui. Eu vou falar algumas palavras e você me diz o que que isso representa pra ti. Tá. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela bicicleta. O que que, quando você ouve bicicleta, o que que você, o que que representa pra ti? Bicicleta eu não gosto. Não gosta? Não gosta. Já tentei andar de bicicleta, eu acho que pela obesidade me machuca muito, até na academia era uma briga, então é uma coisa que, por enquanto, tá fora do meu radar, assim, a bicicleta. Tá. Bicicleta tá fora. É. Coração? Coração, minha família. Eu tá bem pra eles poderem tá bem, pra eles terem o melhor de mim. a melhor versão da Amanda. Melhor versão da Amanda, olha que bonito, legal. Tênis. Tênis. Esporte? Pensa no esporte, quando fala em tênis? Sim. É que tem certos esportes que eu já tive vontade de fazer, mas nunca fiz, então acho que agora é o meu momento, que nem na corrida, não lembro qual foi a corrida lá, que eles deram um voucher pra gente ir lá na quadra, né? Então agora a gente tá, tem esse voucherzinho, então tem vários esportes que nem, pela obesidade, nunca joguei tênis, nunca joguei vôlei, e nunca andei de skate, que são três coisas que eu queria aprender, queria fazer, e nunca fiz pela obesidade. Quem sabe? Quem sabe, agora é o meu momento. Legal, e o momento pode rolar, arriscado, porque não. Aliança. Aliança. Aliança eu penso não só em casamento, né, mas na aliança que eu tenho lá com o pessoal da academia, tipo, aliança pra mim vem junto com companheirismo, cumplicidade, e ali um ajuda o outro, seja no momento bom, no momento ruim, a gente sempre tá junto, assim, tá, como tem no meu casamento, tem lá na, como eu tô vivendo esse momento do esporte, então tá tudo junto, ter a minha família, podendo tá junto com a academia, e todo mundo se ajudando numa cumplicidade, num, não, tu consegue, vai, e o dia que eu tô melhor, eu falo pra outro, não, hoje tu consegue, tu que é fera, e ter essa cumplicidade, acho que remete tudo à aliança pra mim. E flor? Flor? Transmite a, me lembra a paz que eu sinto na hora que eu tô correndo, principalmente quando a gente corre em lugares assim, ó, às vezes eu vejo as paisagens assim, que nem quando a gente fez a corrida do Condor, que era 5 km, que a gente foi subir aqui, e eu tive que parar pra gravar o sol nascendo no meio das flores, no meio das plantas, aí tinha o morro pra subir, mas eu tava olhando pro sol e gravando, correndo, gravando, e olhando pra, eu subi o morro correndo, e eu desci o morro correndo, e eu não, e foi a primeira, quem sentiu? Foi a primeira prova de 5 km, que eu não andei em nenhum momento, ó, que legal, foi a do Condor, daí tipo, traz uma paz assim, sabe, quando tu tá correndo, e tu olha certos pontos que tu até, esquece que tu tá naquele momento ali, que a natureza te ajuda. Saudade. Sim, saudade, saudade eu lembro do meu vô, meu vô morreu atropelado, e teve uma corrida que eu queria dedicar a ele, que foi no dia de falecimento dele, eu fui correr uma prova e bati o meu melhor ERP, foi na prova do Hospital Infantil. Você dedicou a ele? Sim. Foi o meu ERP, que eu bati assim, no meu menor tempo, no 4 km e meio. Como é que é o nome dele? É Graciano, mas todo mundo conhece ele como Neni da Brahma. Neni da Brahma? Tá no céu lá, torcendo por ti. Tá, lá no céu, torcendo por mim. Com certeza. Foi o meu primeiro, o dia que eu acordei, falei, nossa, hoje foi a data de falecimento do meu vô, né? Aí eu acordei e falei, vou dedicar a ele. Foi a minha primeira prova de 4 e meio que eu fiz em menos de 29 minutos. Que lua? Não tem nem o que falar, sou apaixonada pela lua, tenho a minha lua aqui. Oh! Que legal! Tem a minha lua aqui, eu sou apaixonada pela noite, o luar, eu amo, amo, não tem nem o que falar. Eu vejo uma lua, já tô com o celular tirando foto e querendo mostrar pra todo mundo, chamo a minha filha. Tu tava no night run também, né? Tava, tava. Troféu é bem parecido com a minha tatuagem ainda. Ah, é? Só do vídeo. Que legal, que legal. A lua, então, tá em você. Tá, é. Tanto que a lua foi minha escolha, né? A minha irmã tem o sol e eu tenho a lua. E daí, ah, vamos fazer uma tatuagem, vamos, só é a lua. Já falei, eu fico com a lua. Meu, deitar a noite, assim, a verão, vir aqui, ficar uma coberta, deitar e ficar olhando pro céu, pras estrelas, procurar desenho nas estrelas e olhar pra lua é... É legal, né? Você tem várias tatuagens, o que elas representam aí? Essa aqui eu fiz com 18 anos, né? Significa liberdade, né? Quando eu fiz meus 18 anos. Aqui é a minha filha. Que linda. Aqui é... É Luísa. É Luísa. Aqui é eu, minha mãe e minha irmã. Porque lá em casa a gente é o café e o leite, que aí minha irmã tem a pele mais escurinha e eu sou branca desse jeito. Daí minha mãe chama a gente café e o leite. Então a gente fez café e o leite e o que ficou a minha mãe daí? Nós três temos igual. A gente fez juntas, nós três, a mesma tatuagem. Aqui é um tio meu que faleceu. E daí... É... Tenho muita coisa hoje graças a ele. Se não fosse ele... Muita coisa na minha vida tinha passado. Ele sempre... Eu sempre gostei de fazer massagem, né? Quando eu era pequena. Eu fazia muita massagem. Massagem em você? Nos outros. Porque eu tenho uma amiga da minha mãe que eu sempre chamei ela de tia, a Águida, que ela é massoterapeuta. Então ela me ensinou algumas coisas e eu sempre ficava em todo mundo fazendo massagem. E esse meu tio aqui, o tio Lauro, ele amava a massagem. Assim, eu era... Meu Deus! E daí eu sempre fazia nele. E daí eu fiz com 10, 11 anos. Até menos. E daí ele falava assim, não, quando tu crescer a gente vai abrir um lugar aqui na beira da praia. Ele dizia, só pra fazer massagem no nosso pessoal. A gente vai ficar rico. Que legal. E ele sempre falava. E daí acabou que ele faleceu e nossos projetos não foram bem assim. Vai ter ainda, rola uma massagem mais pra frente. Esses daqui é por gosto mesmo. Essa daqui da lua é que eu e minha irmã escolhemos. O sol e a lua e eu escolhi a lua. Aí eu tenho mãe e pai aqui. Uma. E aqui, como eu falei, meu vô, tem o vô Nene, perdi um amigo na terra, mas ganhei um anjo no céu. Eu fiz em homenagem pro meu vô e eu tenho uma nas costas pra minha avó daí. Olha só. Família tá toda dentro de ti aí. Da minha avó. É não basta uma vida para eu te amar. Ó. Tenho nas costas uma avózinha com a frase. Como é que é a minha avó? Vó Maria. Maria. Maria é bonita. Quando a gente fala Maria, lembra da mãe do céu lá. Tem alguma religião? Deus. Pensa em Deus. É. Eu fui evangélica. Cheguei a ajudar a dar a aulinha na escola dominical, né? Mas devido a algumas circunstâncias eu me afastei. E nunca mais fui na igreja assim. Hoje eu não vou na igreja, né? Um pouco por motivo de fofoca e essas coisas assim que eu não gosto muito. E eu penso assim se Deus existe dentro da igreja por que que ele não vai existir dentro da minha casa, né? Sim, sim. Então eu oro todas as noites eu toda noite coloco a minha filha pra dormir um dia eu oro outro dia ela ora, né? A gente intercala. Que legal. Eu faço ela orar toda noite ensino ela a orar toda noite, né? A gente intercala cada dia uma mas frequentar a igreja hoje eu não frequento. É só em casa mesmo. Tá sempre em sintonia, né? Com Deus, do seu jeito. Sim, do meu jeito em casa mas é eu e Deus. Se ele tá na igreja ele tá na minha casa também porque minha casa é a casa de Deus. Sempre, sempre. Nosso lar é É um pedacinho do céu que pelo menos que a gente busca que seja, né? Sim. Esse pedacinho do céu. Muito bem. Então pra gente fechar aí nosso bate-papo deixa aí um recado aí pra quem estiver nos ouvindo o que você diria pra essas meninas homens, mulheres, família? Diria pra quem tá no caminho, né? Continuar no caminho da corrida, dos esportes que sempre vai pro lado bom e pra quem não tá que acha que não vai dar conta vai, tenha fé procura o que realmente você gosta de fazer que vai dar certo É... sei que às vezes é difícil ouvir do outro porque eu também já tive essa fase com 122 quilos já ouvi outras pessoas falando Ah não, porque tu consegue não sei o que lá Eu sei que o primeiro passo é difícil mas não espera acontecer o pior perder alguém ou a gente mesmo ter um infarto ou algum tipo de doença pra poder correr atrás Vai enquanto dá tempo ainda porque se a gente procurar o que realmente gosta de fazer vai dar certo Com certeza Palmas pra Amanda Amanda, muito obrigado por esse teu carinho aí Eu que agradeço Por essa sua força que isso aí Nossa Você já conquistou e vai conquistar muito mais Amém Lá no Instagram é amandamha.youtube Pronto Simples assim Segue a Amanda acompanha os treinos escreve lá pra ela Olha, tô acompanhando tô curtindo Isso ajuda, né? Ajuda muito Nossa Extra Extra É E aí assim a gente vai compartilhando essas alegrias e às vezes algumas tristezas mas preferência pros bons momentos pra gente poder né? Que é com eles que a gente aprende Às vezes também na tristeza a gente acaba aprendendo né? Na dificuldade também a gente cresce com as dificuldades Muito Então vamos em frente Mais uma vez Valeu galera Bons treinos Boas corridas Até a próxima Tchau Fui Tchau